Querida, guai, 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 guai Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto um amor, mas não pode ser Seu bebê sem pé Que sabe agora às onze horas Só amanhã de manhã E além de esconder Tem outras coisas Minha mãe não morre Enquanto eu não chegar Sofiro Tenho minha Pra favor E diz Quais 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 Alguma coisa diferente Toda vez que eu tenho sem você Te vejo nos nossos olhos tão quente Muito quarente Porque você não quer outro amor Esqueça que os todos vão passar E não me engano é ser feliz